Como se tornar uma mulher interessante e o que para o homem é uma mulher interessante? Você sabe o que é uma mulher interessante? Bom, resumidamente para você, de forma prática e sem enrolação nesse vídeo, uma mulher interessante é uma mulher interessada. Pessoas interessantes são pessoas interessadas. Interessadas no que, Diego? Interessadas em viajar, interessadas em ler, interessadas em aprender a cozinhar, interessadas em aprenderem a nova habilidade. São pessoas interessadas. Toda pessoa interessada em fazer algo e fazendo aquilo, ela se torna interessante porque ela absorve conhecimento. Sem interesse seu, você não cria a oportunidade de obter conhecimento. Por exemplo, uma pessoa interessada em ter um corpo bacana e ir à academia. Para você ser interessante, você precisa demonstrar às pessoas que você é interessada. Entende? Isso é uma pessoa interessante. Se você tem preguiça e você não tem interesse em muitas coisas, você acaba não tendo um valor interessante para os olhos das pessoas. Então comece a avaliar. Que tipo de interesse eu tenho? Coloque num papel cinco interesses que eu tenho que me fazem gostar daquilo e absorver conhecimento, me tornar uma pessoa mais interessante. Seja, por exemplo, viajar, seja fazer trilha, seja fazer comida em casa, aprender a se interessar a fazer nossos pratos. Isso vai te tornar, aos olhos das pessoas, uma pessoa interessante. Por que você se atrai por homens interessantes? Porque são homens interessados em fazer coisas novas. Entendeu? Porque homem acomodado não atrai mulher. Você se atrai por um homem acomodado? Não, na verdade. Por quê? Porque o homem acomodado é um homem que não tem interesse em descobrir as coisas. Não tem interesse em ler, não tem interesse em cozinhar, não tem interesse em viajar, não tem interesse em fazer esportes físicos para ser um cara mais desenvolvido. Então, seja interessante, tenha interesse pelas coisas, mesmo que sejam pequenas. Tenha interesse principalmente em ouvir as pessoas. Quando o homem percebe que você está apto a ouvi-lo, né, tudo que ele fala, você se torna uma mulher mais interessante e não egoísta, ao ponto de querer só que as pessoas te ouçam, ok? Isso é uma posição interessante. Mas também existem pessoas interessantes em vários aspectos. Interessantes na cama são pessoas que se interessam em descobrir o que deixa um homem louco na cama. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo uma videoaula do meu método, meu treinamento online, que se chama Mulher Boa de Cama. É um método simples que torna... Eu expliquei todo o passo a passo. Por exemplo, onde é o ponto G do homem? Você quer descobrir? Clica na descrição do vídeo, que tem mais de mil alunas já. É um treinamento ali, uma aula gratuita, que eu vou deixar para você na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Comenta, dá um like para me ajudar no canal. E até o próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo do canal, hein? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho